Muitos passageiros estão com dificuldades para embarcar em direção ao Rio Grande do Sul. Com viagens canceladas, a situação se complicou. E o Procon faz um alerta sobre os direitos do consumidor neste caso. O conselho que nós damos, a orientação que nós damos ao consumidor é entre em contato com o fornecedor, se for a companhia aérea, com a companhia aérea, hotel, enfim, ou agência de viagem, procure negociar. É uma situação que atinge todos, quer dizer, o prejuízo é de todos os envolvidos. Então, a melhor solução nesse momento é tentar uma negociação, ou uma remarcação, ou deixar as passagens em aberto. Se os consumidores, eventualmente, não conseguirem essa solução de forma espontânea, ou uma alternativa, devem procurar o Procon Paraná, utilizando-se dos nossos canais online de atendimento também, que é uma facilidade, que são uma facilidade para formalizar suas reclamações.